Eu preciso me dispor de todo o meu querer Eu preciso não deixar mais sobre você falar Eu preciso acendir todo o meu coração Fui ligado tu em mim para te encontrar Eu não posso mais andar querendo o que não queres Eu não deixo o pecado, mas me dou lugar Só me demonstro de sentido a presença Só um pouco dela pode me acessar Eu não vou mentir, não quero me iludir Meus meus filhos, meus desejos, mas não quero ter que obedecer Eu preciso me dispor de todo o meu querer Eu preciso me dispor de todo o meu querer Eu preciso me preocupar com o teu segredo Ao caminho me guardar e me contato o coração Eu sou eu, eu não gosto, mas não tenho medo Eu não quero me dar voz e me dar direção Eu não vou mais ver o meu querer Ele é o posto ao que leva a coração Vou desfaziar segundo o ente via cheiro Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Quero me amarrar nas asas da tua proteção Eu não vou mentir, não quero me iludir Muitas vezes tenho os meus desejos Mas não quero ter que recorrê-los, não Eu preciso de ser um cliente Sem ti Tua presença sempre está seguro Cada vez eu vou mandar Espera onde? Mas não quero ter que mexer Eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu e superiante Eu sou eu, cidas eu Abertura 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 Amém. 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 Amém.